Fala galera, você está no canal, o Rodrigo Bal está no canal que mais cresce no Brasil e finalmente, finalmente, os deuses dos games trouxeram um jogo grande para o PC depois de tanto tempo, eu estou falando do jogo Death Stranding, do mestre Hideo Kojima o cara que criou a saga Metal Gear, que eu gosto muito, inclusive a dona Konami já está devendo um novo Metal Gear pessoal, eu vou estar testando o jogo pela primeira vez aqui no meu computador um Ryzen 3900X com 32GB de memória principal e uma RTX 2080 Super o jogo está rodando em 1440p, com tudo no máximo, com o DLSS no modo qualidade o jogo não suporta, por enquanto, pelo menos, o DSR então eu não pude colocar o jogo naquele temido 4K fake de PC a gente vai testando na resolução padrão do meu monitor, 1440p então vamos lá, vamos torcer para que seja um bom jogo o Death Stranding saiu para o PS4 com muita expectativa não agradou todo mundo, desagradou na verdade muita gente mas é um jogo que eu estou bem curioso para ver como é e eu não sei nem do que se trata vamos lá, se inscreve no canal não esquece de me seguir lá na Twitch para acompanhar as lives virar Prime para poder ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo o sorteio do jogo Ghost of Tsushima está valendo para todo mundo que for Prime no dia 17, dia do lançamento oficial do jogo aqui no Brasil então vamos lá, se inscreve no canal aí, larga o like e vamos lá para o jogo o craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall links na descrição A GVG Mall E aí E aí E aí E aí I Uma explosão 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 e meioцип the Tears. A chirurgia. Então, você tem dooms, como eu. Eu tenho a extinção. Mas eu acho que você tem me batido. Qual é a nível? Você pode ver, certo? Não, mas eu posso sentir. A nível 2, então. O que você está fazendo aqui? Estou tentando ficar seco. A mesma coisa que você. Time falls let up. Meu nome é Fragile. Sim, eu ouvi de você. É certo? Sam Porter preaches. O cara que entrega. É muito bem feito, não é? Querê? O que é o mais gostoso? Uma cripto que compra um dia, mantém o tempo de ir embora. O mais gostoso. Queria trabalhar comigo? Deve ser difícil aqui em sua própria vida. Sim, eu pensei que o Fragile Express tinha muitas pessoas. Muitos traidores. Não há muito mais de nós agora. Apenas por alguns de nós. E além disso... Não há muito mais de mim também. Ficou de neve para cima. Eu não posso te ajudar com isso. Eu faço entregas. É tudo isso. Este é o Desenvolvimento de Bridges Central. Freelance contractor Sam Porter Bridges. O receio está chegando para o trabalho. Ficou para a cidade. Estimulado. Ficou para as iguais. Beleza não. Ficou para a cidade. Esas coisas nunca mais estrés vão para sempre. O tempo está passando a qualquer coisa, mas não pode secar tudo, o passado não vai deixar de sair. Eu vejo você em volta, São Porto Bridges. Vamos lá, entrega uma ou mais remessas de drogas inteligentes, medida de sangue e energia, ela vem vendo a medida de sangue, se ela chegar a 0, se ela morrerá, a barra da medida de energia, a medida de 4 se move mais devagar, beleza, bom, eu tô jogando no controle da New Graal e eu desacostumei de jogar nele, eu tenho jogado muito pouco no PC e tenho jogado muito mais no PS4, embora eu goste mais do controle do Xbox, eu voltei a se acostumar com o do PS4, puta que pariu, olha isso cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura LPRT né, parece equilibrar. Caralho, doiveiro, olha que ele é sonora, mano. Que isso cara, é de resistência à água. Não, não vai dar não. Se eu não poderá mais suportar a carga. Depois eu tenho que voltar, passar por um lugar mais fácil. Fui, fui, fui. Ai que ela caga né. Caralho, que bebeira. E isso, cara. Não peça o Ciro. Não peça o Ciro. Não peça o Ciro. Não peça o Ciro. Viu ele botando um pé para um lado e para o outro na hora de subir? Vai cair, né? Não consegue subir. Esse cara é mais popular. Quando tu para, ele não para bruscamente não. Ele vai parando. Maneiro, né? Ele vai parando. Ele vai parando. Ele vai parando. Ele vai parando. Vamos lá. Vamos lá. E tem uma barreira aqui Caution Se eu der um pulo daqui, o que ele faz? Prendeu ali Caralho Seria? Seria? Caralho, mantendo esse em pé Cair danifica a carga Beleza, tem que segurar aqui É, uma coisa que eu percebi aqui É que por conta desses relevos Caraca Totalmente irregulares É inevitável o cara Porra, entrar nas pedras de vez em quando E acontecer coisas bizarras Mas o jogo é absolutamente lindo E eu não vejo a hora de ver na televisão Eu tô jogando aqui no monitor E eu também desacostumei de jogar no monitor É, por aqui não vai Como é que eu vou atravessar isso? Segurando ali na borda Não, não deve ir E eu tô perdendo Eu tenho a sensibilidade aqui no controle do Xbox Eu tenho conseguido controlar muito melhor Isso no PS4 Tem gente que fala que dá, né? Pra jogar numa boa com o controle do PS4 no PC Eu nunca tentei Comer Esse aqui, né? É diferente no Xbox Ah, tá Usando Criptobiontes Pra restaurar os níveis de sangue Bom, eu tenho que dar um jeito de atravessar Sem perder a minha Carga É, esse jogo aqui Eu não Eu sinceramente não sei do que se trata, né? Sei que o Nego já falou que você tem que ficar entregando as paradas E Um jogo desse nos dias de hoje É algo Totalmente Desafiador, né? Não tem problema de passar por aqui Porque Como eu já disse aqui O Nego não consegue Nem ouvir uma música inteira hoje em dia Então Então o cara lançar um jogo desse Olha lá, viu? Passou pro barco dentro da parada O cara lançar um jogo desse Ó, vamos ver aqui É... O cara tá lançando o jogo pra galera das antigas, né? Vamos ver se vai Foi Ele dá esse pulinho dele O triângulo bota a carga ali, né? Segura a carga aí, Mauro E bom, eu acredito que o jogo tenha uma história É... Caralho, é a pica Digna de Metal Gear No mínimo, né? E eu acredito realmente Que o jogo tenha uma Uma história assim Uma pegada assim E justamente por isso Eu decidi não ver Absolutamente nada Sobre o jogo E os cenários são Maneira ele parando ali Cara, graficamente Assim, o jogo é muito bonito Quase espirrei Dá um pulo ele vai dar aquela caída Bizarra, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer Se eu chegar aqui Se eu chegar aqui Nessa base do Metal Gear, né? Bora lá, Daryl Vamos lá Segura no botão Segura o Ipone X Quando eu ver o Ipone X Procura para segurar o terminal de entrega Tá Observe que você também precisará Segurar os botões diferentes do X Por exemplo, para ver o Ipone Fazer entrega Entregar a carga solicitada Entregar a carga solicitada Vamos lá Eu não estou entendendo porra nenhuma, né? Por enquanto Devolver a carga perdida Em mídia e disco Concluir o pedido Entrega parcial Ah, tá É porque eu só consegui 3 de 4 Vamos lá Fazer entrega parcial Ah, então tinha mais alguma coisa Que eu tinha que pegar, né? Isso aqui Devolver carga perdida Em disco Essa unidade de carga perdida Deveria ser entregue aqui Ela será devolvida Ao destinatário Verifique As avaliações De pedidos concluídos Ih, caralho É o bug ali, ó Caralho O PC é uma pica, né, cara? É o temido PC Vamos lá Curtidas De destinatário Avançar e pular automaticamente Segurando botões Beleza Bom É que eu entendi Até agora Que a gente realmente É um cara Que entrega as paradas Né? O temido carteiro E Parece que o mundo Acabou também Pelo que ele disse No início E tem os bichos loucos Da cabeça do Kojima Os Langoliers Que Que tentam pegar a gente, né? Descobrindo como chegar A seus destinos Se não souber pra onde ir Aperte Não Enquanto segura LB Ah, tá Bom, tem muita coisa Pra aprender ainda Sobre Sobre o jogo Se eu encostar aqui Será que eu tomo porrada? Nossa, parece um acesso negado E você percebe que o boneco é o Big Boys Do Metal Gear Então galera Eu vou ficando por aqui Porém que o vídeo vai ficar muito grande Todo mundo já viu o jogo Todo mundo já sabe Do que se trata E Eu vou jogar esse jogo Com certeza absoluta Lá na Twitch Vou zerar ele com a galera Assim é bom que a galera Me ajuda em várias coisas, né? Me explica As paradas Pra que eu não deixe passar Coisas interessantes No jogo E E troco ideia com o pessoal, né? Que tem sido realmente Muito maneiro Eu tenho me divertido bastante Jogando com a galera lá E é claro Que eu vou jogar esse jogo aqui Na televisão Vou ligar o meu super cabão ali HDMI 4K Na televisão E vou jogar Streamando como a gente faz Lá na Twitch Eu espero que vocês tenham gostado Queria agradecer A um inscrito do canal Que enviou essa chave Eu tentei Pegar o jogo com Fabricante Com NVIDIA Tentei pegar o jogo com todo mundo E não consegui E eu estava disposto A não comprar E não trazer aqui pro canal Porque realmente é um preço Cheio No jogo Eu sei que a galera Tem que apoiar Porque os jogos assim Não saem pra PC Mas Pô 250 reais É realmente complicado É muito complicado Então pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos Esquece de deixar o like aí De participar do sorteio Lá sendo o Prime Na Twitch Tamo junto E até a próxima Uma Obrigado.